Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje meus bruxos, a gameplay é de Mírio na Top Lane, na nossa saga aqui, tentando descobrir o melhor Sup da Top Lane. Então hoje, é de o Supetrol, não, o Supetop, e tamo aqui com o Supetrol na Top Lane, eu espero que vocês gostem da gameplayzinha, tá? Eu já tentei trazer aqui esse Mírio na Top Lane faz uns diazinhos aí, mas não deu muito boa. Vamos ver se agora vai. O ataque, o ataque, a gente tem que trocar com ele, velho, pode tirar de graça não. Vamos lá, meus bruxos, por sorte a gente não tá contra um Darius, né, que é... Aí ia ser um pouquinho mais complicado, mas vambora, não esquece de deixar o gostei aí, pra dar aquela força aqui no canal, a gente tá voltando aí a trazer vídeo todo dia aqui, né, a gente deu uma pausa, mas já voltamos, por isso que é importante você deixar o seu gostei, tá, meu bruxo? Ah, essa força aí não custa nada, você vai estar me ajudando demais. Se possível, se você é bruxão das galáxias, deixa o teu gostei e compartilha com o amigo teu, né, pra dar aquela moral aqui no canal e a gente aumentar a nossa comunidade cada vez mais. Eu queria pedir pra vocês também deixarem aí nos comentários sugestões de campeões de suporte pra jogar aqui no Top, porque eu tô ficando meio sem ideia, eu gosto quando vocês comentam, porque vocês sempre comentam umas coisas meio absurdas, uns campeões meio difícil, que eu nunca joguei, e eu acho interessante o desafio. Ô meu amigo, você vai ficar tomando a passiva assim de graça, é? É, você vai falecer, curisão. Só vamos tomar cuidado com o Orn, porque esse é um campeão que a gente não consegue calderar, porque o bicho é tanque pra caramba. Pelveta, me ajuda aqui, por favor. É um gankzinho, nunca pedi nada. Ai, que espertão. Quando eu tiver aqui meu move speed, tá safe. Toma. Vai. Ai, ô, falhação. Deixa eu usar aqui minha cura. Eu tô ficando sem mana, né? Vocês já viram. Show. Você é um monstro, hein? Você é um monstrão. Vem, Belvete, vem. Ele vai guardar aqui, ó. Já guardou. Toma. Vai ficar trocando comigo? Vambora, aí tem ignite, né? Flechou. Perfeito. Perfeito. Ué. Que isso? Você acha mesmo que eu vou ir assim, gastar meu flash à toa, pô? Aí você tá de brincadeira comigo, né? Vambora. É agora, gays. É agora. Dale, gurizão. Aí é meu flash agora, ó. Fala do meu flash. Ok. Palhacito. Vou tirar a rota aqui. Por quê? Ai, perdi. Não acredito. Cabo, gays. FF. Vamos perder, já. Vou tirar a rota aqui porque vai ficar pra nós. Meu gatinho aqui tá... Meio maluco. Mas... Vambora. É... Vou fazer aqui o quê, tá? Tormentas. Por quê? Porque eu quero explodir esse cara, velho. Vocês sabem que nível 6 a gente não troca com esse maluco não, né? Ó, indo pra rota a gente pode usar aqui esse E. Pra ganhar um speed e chegar mais rápido, tá? Como eu tava falando, nível 6. Talvez com o Ignite a gente consiga, tá? Nesta semana. Mas... A chance de a gente conseguir trocar nível 6 com esse cara aqui é bem pequena. Até porque eu acho que ele tem Ignite ainda, tá? Ele não usou. Ai, não. Deixa pra mim. Para, torre. Ai, desumilde, hein. Caraca, os minions tão batendo muito rápido, guys. Muito rápido. Eu não tô acostumado a farmar porque... Eu sou main sup. Então vou pedir aí que... Perdoem o vacilo. Pera aí. Porque meu farm aqui vai ficar horrível, né? Vocês estão ligados. Vocês estão ligados. Eu vou pegar nisso. A ideia aqui não é farmar não, tá? A ideia aqui é a gente... Trocar com o Capiroto aqui, ó. Segura. Eu quero trocar com ele um pouquinho. Antes de pegar nível 6. Mas bem que eu perdi mais vida agora nessa droga do que... Teria perdido antes. Opa, palhação. Não, não. Vou tomar tudo isso, não. Fui meio precipitado. Fui meio precipitado. Mas já valeu. Olha só. Olha o Dan. Olha o Dan entrando. Não posso ficar perto dele, tá ligado? Porque ele tem o Ignite ainda. A gente tem que lembrar disso. Tem que respeitar o moço. Esse puxão eu não posso tomar. Aí tá... Tá querendo me beitar, guys. Beitador. Ah, ele guardou aqui. Eu vou se ela vier. Vambora. Ui. Ai, ai. Não, não. Sai, Biveta. Ah, Biveta vai se matar, guys. Meu, ela não se matou. Vem pra cá. Ai, véi. O quê? Deixa eu correr daqui. Corre. Não fica na parede, não, cabeção. Corre, guys. Sai, maluco. Me deixa. Ah, esse cara me deixa, guys. Só não fica na parede. Não fica na parede. Ai, tem uma Irelha aqui. Ai, mami. Não, tá. Ela saiu. Show. O cara que é... Que é fightância. Eu tenho que resetar. Vocês estão ligados, né? Mas o bom é que... O bom é que... Ah, ele vai invadir. Isso não é bom, não. O Bivete esqueceu que tem um cara vivo ali. Pega ele. Pega ele, Bivete. Dale. Nunca duvidei, hein? Do meu jungle. Na moral. Você vai ter que fazer isso sozinho, tá? Eu tenho que resetar. Deixa a rota ali. Vamos lá, meus bruxos. Tá dando boa, hein? Mais por causa do erro do Swain do que qualquer outra coisa. Pega isso. Pega isso. Vambora. Assim, eu não tô jogando tão mal, não, tá? Mirion é um campeão que eu gosto bastante. Já vencei até virar main. O problema é que falta dano pra esse boneco. Depois aqui com o Tormenta e... Uma perdição de Elite, talvez. Fique mais gostosinho. Só bora. Tirar a Serega. Vai descer o Swain. Não se pega nada. Toma. Segura, família. Segura. Segura. Opa. Baixa em cara. Bonecão, né? É o bonecão. É ou não é o bonecão? Não. Tá daí, família. Vocês tão se matando, família. Tá daí. Dá ali. Vambora. Bate-se vir. Bate-se virzada. Bate-se... Caramba. Corre. Vai, que eu dou o meu speed. Dá ali. Respeita meu milho, rapaz. É eu e a Lulu carregando os caras aqui, véi. Bora. Drag, hein. Faltou um pouquinho. Eu vou tentar puxar isso aqui. Porque o Miriam não tem dedo nenhum pra puxar a rota, véi. O que tá acontecendo? Vou tentar, né? Será que eu consigo? Levar a torre. Boa, guys. Dá ali. Já valeu, hein. Não peguei muita kill, mas dei muita assistência. Tá ótimo. Bora voltar. Pegar nosso tormento. Agora o dano vai entrar, hein. Esse bicho saiu vivo. Não acredito. Beleza. Seguinte. Seguinte, meus bruxos. Infelizmente, eu vou ter que fazer um corta-cura. Eu já vou ter que pegar esse corta-cura aqui. Porque se não, o Swain vai fazer os caras de gato-sapato. Não tem que ter isso assim, não, pô. Sem a Sevir, cara. Puxão. É agora. Qual que é esse cara? Airelia. Vixi. Pior que eles não tem muita coisa pra fazer lá, não. Eu vou segurar aqui o... Segurar o top. Vocês viram que o Swain, ele... Tentou fazer play lá. Desistiu, né. O cara desistiu. Ele disse, não, eu vou ficar mais hot. Tudo bem mais. Tá mais fácil. Só que ele não contava com o Meiru de Tormenta. É, não precisava... Serião, não precisava dar kill pra essa menina, não. Essa menina tá forte demais. Tem um Blitão querendo subir aqui. Faleceu. Porra, Swain. Eu sei que você quer me ultar, cara. Tô ligado, tô ligado na tua. Ou ele tá esperando o gank do Ornn. Ou o cara tá preparado pra me ultar. Dá ele. Meu time tá pressionando, tá vendo? Então eu vou continuar aqui. Pô, gurizão. Cê é chato, hein. Ah, mentira, véi. Ah, ele vai ter que sair. Bora ter que sair, meu guri. Aqui cê não fica. E aí? E aí? Segura. É um sué, né? Dá pra dar e vai. Ele é assim, não. Olha só o que eu fui fazer. O que eu fui inventar. Não entendi essa Bion, véi. Aí me quebra, né? Vai cair aqui. A gente não tem pressão nas rotas. Acabou. Nossa. Matou? Bora. Bora, família. Pô, esse Ornn não morre, não. Boa. Boa. É, tá faltando o meu time executar os caras. O que eu vou pegar aqui? Ai, tinha que puxar a perdição. Pega... Vou pegar um fulgorzinho. Na real, vamos pegar esse item aqui. A gente ganha um pouquinho de meu speed. E vamos embora. Ajuda, ajuda. Tem uma caixa subindo. Ela vai chegar rapidinho ali. Faz aí, Bilbete. Corre, Luzita. Dá ali. Vamos embora. Bora, 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 corre, milho. Corre, milho. Corre, milho. Vale. É gold, hein? Isso que é gold, rapaz. Tá bom, Lulú. Só os suportes, né? Ah, Silvia, Silvia. Tá fula da vila. Ela acha que eu não dei shield pra ela. Alguém avisa pra ela, família. Fala que o shield não deixa ela imortal. Vai dar ruim essa luta, hein? Vamos embora, vamos embora. Ai, feio. Droga. Tentei ajudar como eu pude. Vamos embora, vamos embora. Bora, Bilbete. Pega ele, Bilbete. Tira e bata o Lulú, não. Tá ali. Tentamos, pô. Bora, pega a drag. Será que o Bilbete solo aquilo ali? Acho que não. Tô falando que meu time começou a ganhar as trocas, guys. É só isso que eu preciso. Ela tinha que me ajudar aqui, né? Entendi. Trollou muito, cara. Tudo bem. Nossa. Cara, a gente vai perder a oportunidade aqui de levar um mid. Pegar pressão, pegar drag. Nossa, o Django tá top. NA. Nossa, ela não startou. Meu time tá de meme, família. Tá de meme. Bora. Boca a Severe, cara. Bora, Severe, bora. Onde tá vindo. Boa. Safe. Tá salvo. A gente joga. Meu. Dá ali. Toma. Dá ali. Eita. Explodido, velho. Ah, os caras estão entregando, gente. Os caras estão entregantes. Na moral, a gente faz, hein? Quase se virou a Lulu. A gente fazia fácil isso. Tem que pegar isso aqui, ó. Ó quem tá aqui. Meu, ela foi, velho. Sai daí, maluco. O que que ele fez? Nossa. Ai, piquei pra falecer. Pedisse, né? Não, ajuda o Mírio. Ajuda o Mírio, rapazinho. Caramba, velho. Tiramos o ADC pra tu, velho. Tem que proteger. Tem que proteger. É agora. Ué. Os caras não fazem nada, não? Nossa, ali não faz nada, família. Bora. Toma. Ah, mentira. Vai se vir. Corre, maluco. Corre que você... Sei que você gosta de correr. Colocou os caras pra correr, olha só. Só jogar com o Mírio, rapaz. Não tem mistério, família. Jogar com o Mírio. É isso. Também, over, não vale a pena a gente dar, né? Vocês estão ligados? Vocês estão ligados, Edson. Bora, abre o Nibig, ó. E o meu Vete? É o que é que é nosso, um Vete? Ah, meu Vete tá junto com a gente, família. Que bonitinha, cara. Isso aqui é doideira. Isso aqui é doideira. Mas se a Sevir quer, a gente vai. Ui. Corre, Lulú. Corre, Lulú. Corre, Lulú. Ah, eu tentei... É. Esse famoso over, né? Não precisava. Tremírio. Bora ver isso. Já tem que proteger esse aqui, hein? Sozinhos. Será que a gente proteger? Esse era o over que eu não queria que o nosso time tomasse, né? Mas fazer o quê? Não dá para ter tudo. Segura. Droga. É muito CC, família. Ah, os caras vão dar GG. Bom, esse é o miruzinho da Top Lane. Nessa saga aqui do Super Top. Se você gostou dessa partida aqui, quer ver mais algum suporte na Top Lane, não esquece de comentar aqui embaixo e deixar o seu gostei, beleza? Amanhã tem mais um vídeo do meio-dia, tamo junto. Uma vez mais, muito obrigado. E um forte abraço, meu bruxo. E um forte abraço, meu bruxo.